e olá meus amigos tudo bom só para mostrar para vocês isso aqui tá tudo arrebentado porque perdi a paciência é um absurdo você consumiu você paga caro um produto paguei uns 30 conto uns 35 ano passado é mais de uma criança aqui e ele até funcionava que aconteceu aí do nada começou a parar de transmitir esse fone onde de ouvido entendeu ali aí que aconteceu aí eu comprei comprei né comprei tudo aí tipo eu paguei caro uns 30 e poucos 30 reais paguei e do nada começou a parar de funcionar ele não tá tipo assim não transmite mais sinal para o celular e nem para o computador do nada e eu parei o bluetooth parei parei várias vezes não adiantou aí né amigos que que eu fiz de raiva agora tô calminho peguei essa merda aqui joguei no chão joguei no chão quebrei tudo agora que vem reclamar foda-se comprei com meu dinheiro tá bom ano passado comprei com a minha grana tá bom e eu procurei na internet ou esses vídeos no youtube não ajuda porra nenhuma não ajuda alguns até ajuda vai um vídeo me ajudou mas depois o problema voltou voltou aí não achei mais ajuda eu perguntei procurei se tinha pessoas também tem esse problema aqui que 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 foi que ajudou e de repente e deu voltou teu problema e eu tentei várias e parei a parei a parei a parei a eu procurei várias vezes meus amigos procurei várias vezes é e é é ajuda no youtube vídeo que mostra mas não adiantou não adiantou meu vídeo mais ajudou né então que que eu fiz falei fone de ouvido pedir a paciência com você paguei você caro você não quer funcionar que eu fiz peguei essa merda aqui peguei essa merda aqui vou fazer não já fiz ó joguei no chão eu joguei no chão arrebentei taquei perdi a paciência é que vou fazer assim produto que não quer funcionar que eu comprei que não tem mais garantia você ainda paga caro tá com o chão mesmo tá com o chão agora e quebra ah mas não não pode eu sei mas não tem jeito é isso eu sei que é errado até eu tá fazendo isso procura mas não adianta você paga caro um produto você paga caro um produto e não quer funcionar faz isso aqui ó ó pronto pronto pisa em cima é assim agora eu faço entendeu é isso mesmo desculpa mas eu tô revoltado tá bom é isso aí porque tem muita gente faz vídeo assim também é foda é foda você compra um produto paga caro e e e não funciona vai na loja já troquei três vezes na loja e na minha né já troquei na loja só que a garantia só que a loja eles têm o seguinte eles têm um limite para trocar beleza aí beleza a loja gente fez parte dela só que ficou produtos mesmo funciona não pareia não pareia no álbum no bloco no aparelho e pronto rebentei beleza amigos desculpa meu abraço aqui com deus é paciência 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 porque eu chego em casa cansado muito problema para resolver sabe muito para resolver e aí eu quero escutar uma música escutar um rádio escutar um documentário que eu gosto que tá com bluetooth com fã de bluetooth e já não tá dando do meu aquelas coisas aí eu falo não tem como e aí perdi a paciência deu um nervoso minha cabeça quebrei joguei tudo no chão meu beleza amigos tá aqui na parede foda é foda eu sei que é atitude errada minha eu sei que foi atitude infantil minha mas não adianta eu sou um consumidor irritado com o produto que você compra e não quer funcionar e paga caro entendeu e ainda bem que foi no passado que eu tava condições melhores agora beleza amigos abraço que com deus falou e aí